É isso aí rapaziada, estamos na aula de cavaquinha aqui Diogo, 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 hoje aceitei Hoje aceitei, na primeira hein Na primeira hein Diogo e Gabriel, é né Gabriel Tenta levar a musiquinha pra rapaziada Lá maior aqui, tá simplesinho aqui, ó Pra você te atirar nas boas cordas Aqui a aula assim, funciona assim, é no rascunho, tá vendo? Tá vendo as notas aí, ó Você pode tirar agora, pode colar aí, ó Pega as notas aqui, 24 horas de amor Já colou, já pegou a cinta É só sair tocando agora hein É né, ó Vamos lá, então, valendo Três, quatro Amor amigo Eu sei como eu Hoje eu te vi Sem me dizer pra onde vou Pra ter você Antes de todo mundo Gera dor Tudo mais, só do que Onde vou É né, ó 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 Uma E aí, ó É né, ó Se dontor Era E aí, rapaziada, acompanha o nosso trabalho aí, valeu? Um abraço!